Não sabe a diferença do raio longo como também do raio curto ali no cotovelo quando a gente vai visualizar a planta de desenho isométrico? Como também tem dificuldade de gerar os descontos de material para poder executar precisamente os cortes das tubulações? Então hoje eu vou te passar aqui os passos necessários para você conseguir gerar desconto de material de uma forma muito mais simples utilizando dois métodos aqui, tanto uma tabela como também utilizando o cálculo como também eu vou te passar aqui o passo da diferença do que é cotovelo de raio longo como também o cotovelo de raio curto, beleza? E se você não me conhece, meu nome é Maica Almeida, sou professor de soldagem e caldeiraria e hoje eu vou te passar aqui as diferenças sobre raio longo e raio curto. Então bora para a nossa aula de hoje. Eu já deixei aqui desenhado para que você consiga visualizar com mais facilidade a diferença do raio longo como também do raio curto. O raio longo vai ser sempre 50% maior do que o diâmetro da curva. Já o raio curto, ele é igual ao diâmetro da curva. Mas peraí, Maica, não entendi nada. Calma aí que eu vou te explicar. Vamos lá. Aqui a gente tem dois cotovelos, um de raio longo e um de raio curto. Mas olhando os dois, você só consegue diferenciar o tamanho entre um e outro. Então eu vou classificar aqui um dos dois para que você consiga entender. Vamos imaginar que a nossa tubulação tem um diâmetro de 20 polegadas. Tanto o raio longo como também o raio curto. Lembrando que a classificação para raio curto, a gente sempre vai chamar de RC, raio curto. E para raio longo, nós iremos chamar de RL. Beleza? Então são duas informações precisas aí que você precisa ter em mente para não ter perigo de esquecer na hora de ler um desenho isométrico de tubulação. Lembrando que pode vir classificado de outras formas para você. Mas na maioria das vezes vai vir desse jeito aqui. Beleza? E aí eu vou colocar aqui a dimensão do diâmetro do nosso cotovelo. Então a gente vai marcar aqui que o raio do nosso cotovelo, ele tem um raio de 254 milímetros. Se eu fosse pegar o diâmetro do nosso cotovelo, a gente teria ali um valor de 508 milímetros. Nisso, nós vamos ter que o raio do cotovelo é igual a 508 milímetros. O que nós precisamos encontrar seria o nosso ponto A, correto? E aí a gente vai voltar naquela resposta que foi dada lá em cima. Que quer dizer, o raio longo é 50% maior do que o diâmetro da curva. Se o nosso diâmetro da nossa curva, se a gente for pegar aqui, o diâmetro da nossa curva é 508 milímetros, e eu pegar 50% de 508, a gente vai ter um valor. E a gente vai descobrir o ponto A. Então eu vou levar você aqui para a minha calculadora. Então se eu pegar 508 mais 50%, dá 762. E aí a gente vai ter o valor aqui de 762. Tá bom? Então você já sabe que para raio longo é sempre 50% ali do valor do diâmetro da curva. E para raio curto? Você vai perceber que o raio curto sempre vai ser igual ao diâmetro. Então vamos imaginar que a gente tem aqui um valor de 254 milímetros, ok? O que eu vou fazer? O meu raio, ele também vai ter 254 milímetros. Então para achar o ponto A aqui, é a soma de 254 mais 254, que vai dar 508. Então a gente vai ter aqui o valor de 508 milímetros, ok? Então essa daqui seria a definição, tanto de raio longo como também de raio curto. Mas existem algumas maneiras para você encontrar o ponto A do raio longo, como também o ponto A do raio curto. E agora eu vou mostrar algumas fórmulas que você pode estar utilizando, que são algumas fórmulas que a gente vai utilizar em campo, quando a gente estiver em algumas obras. Beleza? Então bora para cá. A curva que a gente vai estar especificando é uma curva de ângulo de 90 graus. Lembrando que esse cálculo que eu vou especificar aqui para você só vai servir para curvas de 90. Se eu mudar o ângulo, vai mudar também a constante que representa neste cálculo, beleza? Então bora para cá. Primeira coisa que eu vou fazer é pegar o diâmetro nominal da minha curva. Nisso, o nosso diâmetro nominal vai ser o diâmetro de 20 polegadas, tá? Vou colocar o valor em polegadas. E eu vou multiplicar isso pela constante de 38.1, que é uma polegada e meia, tá bom? Lembra lá que eu falei para você que é 50% ali para raio longo? Eu estou pegando o diâmetro mais a metade. Então eu estou colocando uma polegada e meia ali na execução do cálculo. E esse dado aqui sempre vai servir para curvas de 90 graus. Nisso, eu vou pegar 20 polegadas, eu vou multiplicar por 38.1. E esse valor, se a gente for lá na calculadora de novo, vou apagar esse cálculo daqui, e eu vou digitar 20 polegadas vezes 38.1 é igual a 762. A gente acabou de chegar no mesmo valor. E aí você deve estar se perguntando, tá, Mike, mas para que eu preciso desse ponto A? Depois, quando você for pegar o tubo, mais as flanges, mais os cotovelos, você precisa dar o desconto de tudo isso daqui para achar o comprimento dessa tubulação que vai estar ali no meio. Então é por isso que você precisa definir essa dimensão do ponto A. Tanto numa curva, num ângulo de 45, 30 graus, 60 graus, 90 e assim por diante. Tudo bem? Existe uma outra forma também que você pode utilizar para poder encontrar esse dado que eu acabei de falar. E é esse cálculo que você vai fazer. A mesma coisa, você vai pegar o diâmetro nominal, vai colocar 20 polegadas vezes 1,5, que seria 1 polegada e meia, tá, vezes 25.4. Então eu estou multiplicando ali pela polegada, já estou multiplicando ali no total, ao invés de utilizar 38.1. Nisso, se a gente for lá na calculadora de novo e jogar ela aqui, a gente vai ter 20 polegadas vezes 1,5 vezes 25.4. E a gente tem um valor também de 762. Então são duas maneiras aqui que você pode utilizar para poder encontrar esse mesmo cálculo, beleza? E agora, como que funciona para a gente conseguir trabalhar também com a curva de raio curto? Para raio curto, a gente sempre vai utilizar uma constante de 25,4. Então o cálculo vai ser feito desse jeito. Eu vou pegar o diâmetro nominal do meu cotovelo e aí eu vou multiplicar sempre por 25,4, que seria 1 polegada. Nisso, eu vou ter o valor de 20 polegadas vezes 25,4. E se a gente for lá na nossa calculadora de novo, pegar e colocar esses dados, 20 vezes 25,4, a gente vai ter o mesmo valor de 508, que é o ponto A estabelecido ali, tá? Lembrando que a gente está falando em milímetros. Um outro jeito de você fazer é pegar 20 polegadas vezes 1. A gente não está utilizando uma polegada ali? Vezes 1, vezes 25,4 novamente. Se eu for na minha calculadora de novo, eu vou ter esse mesmo valor. 20 vezes 1, vezes 25,4. A gente tem o valor de 508 milímetros. Então existem aqui duas formas para você conseguir encontrar as dimensões para raio longo utilizando ali fórmulas básicas, beleza? Mas será que essas dimensões que eu acabei de colocar aqui, essas fórmulas, será que vai bater certinho com as tabelas que são de acordo com as normas ali? Então eu vou mostrar aqui para você uma tabela onde traz essas informações tanto para raio longo quanto também para raio curto. E além disso, ele também vai trazer uma informação bem legal trazendo ali as dimensões para um cotovelo no ângulo de 45 graus. Se fosse outras dimensões, outros ângulos, aqui eu já não conseguiria utilizar essa tabela. Eu precisaria utilizar ali o cálculo de tangente para encontrar as outras constantes pré-estabelecidas, beleza? Então vamos lá. Aqui a gente tem 20 polegadas, lembrando que esse NPS vai dar o diâmetro da tubulação em polegadas. Então aqui a gente tem 20 polegadas. Do lado, a gente vai ter aqui o diâmetro do tubo. Então a gente tem aqui o diâmetro do cotovelo, 508 milímetros. Aqui do lado vai dar as dimensões para raio longo. E aqui do outro lado vai dar as dimensões para raio curto. Para raio longo, olha o valor lá, 762 para raio longo. Lembra do ponto A que eu mostrei para você? Olha na curva a 90 graus. Tem o ponto A embaixo, ponto A em cima. Aqui ele está trazendo as informações do ponto A. Nisso, para uma curva de 20 polegadas, a gente tem um valor de 762. E para uma curva a 90 graus, que seria uma curva de raio curto, nós teríamos um valor de 508 milímetros. Se você fizer esse mesmo cálculo que eu acabei de mostrar aqui para outras dimensões, você vai perceber que vai bater sempre o mesmo valor conforme a tabela, beleza? Se você quiser aprender mais técnicas de como dimensionar desenhos ométricos de tubulação, como gerar desconto de material de forma rápida, simples, utilizando tabelas, planilhas, como também cálculos, é só você ingressar dentro do curso de Traçagem Visceral Pro. Lá dentro você vai ter tudo sobre a parte de desconto de material, a parte de solda, a parte de simbologia, a parte de leitura de desenhos ométricos de tubulação, como também você vai ganhar vários bônus voltados para a área da caldeiraria. Para você acessar o curso, aqui tem um link na descrição. É só clicar nesse link para você visualizar todo o conteúdo que você vai receber dentro da área de membros, beleza? Aproveita, deixa aqui nos comentários qual é a sua dúvida com relação à parte de desconto de material, leitura de desenhos ométricos, ou até mesmo a parte de traçagem de caldeiraria. Quem sabe eu não faço um vídeo direcionando para você. Quem sabe você não aprenda mais e mais, beleza? E é isso. Aproveita, se inscreve no nosso canal, curte o nosso vídeo e ativa o sininho para você receber todos os nossos vídeos que são divulgados aqui todas as semanas, fechou? Forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto!